Fala galera, agora estou aqui dando sequência a mais uma daquela brincadeira 10 em 1 e eu estou aqui no centro dos esportes locais DRAC e eu estou com Maneirinho, rapaz, Felipe Maneirinho e ele vai escolher o lugar onde ele vai mandar 10 manobras, um único lugar para 10 manobras, qual que é o lugar? Vou fazer 10 triques naquele corrimão, vai rolar o corrimão, então vamos lá conhecer esse corrimão 10 triques nesse corrimão, vamos lá, qual que é a primeira? Vou fazer um Ice, Oppo Ice descendo tudo Vai Próximo Vou fazer um Ice Over subindo Fechou Um Over Ice Vai Quarto Grind subindo para o V-Bar Próximo Quinta Quinta Tufe Over descendo na partezinha do começo Sexta 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 Over Grind para Over descendo Agora vou fazer um Over Ice descendo para o Bar Fechou Está começando a Chove Tá começando a chover agora Eu tento um Trainer Vejo bizarro Ah, então vou jogar um Opel Ice pra 180 base. Fechou. Décima e última. Décima e última, finalmente, né? Ah, mas eu já tava gostando, tava bom. Ah, vou fazer um grind subindo pra hardbar. Fechou. Ok. Isso aí, mano. Fechou as 10. Missão concluída. Missão dada, missão cumprida. É isso aí. Beleza. É isso aí, galera. Acabamos mais uma aí, ó. 10 em 1 com o Felipe Maneirinho. E é isso aí. É o desafio pro piloto que tá aqui e aquela direta pra você aproveitar melhor o local que você treina. Beleza? Um exercício legal aí. Fechou? Até mais.